E olha isso, um homem de 44 anos que instalava a decoração de Natal da Câmara de Regente Feijó morreu após cair de uma altura de 6 metros. Ele era prestador de serviços e estava fazendo os ajustes finais dos enfeites. A gente fala ao vivo agora com o repórter Rubens Nakato, que está em frente à Câmara da Cidade e tem as informações pra gente, né Nakato? Bom dia, como foi esse acidente? Pois é, né André? Um acidente trágico como este que matou aí esse trabalhador de 44 anos. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, uma tragédia, né? Como eu disse, ele estava trabalhando, era aí por volta de meia-noite quando ele estava instalando, fazendo a parte final da instalação dos enfeites de Natal aqui na Câmara Municipal em Regente Feijó e o telhado acabou cedendo e ele caiu, viu? E o Altair Vieira vai mostrar agora pra gente, olha, uma altura de 6 metros que esse trabalhador caiu ali do telhado da Câmara quando fazia esses ajustes finais na instalação ali dos enfeites de Natal. O advogado da Câmara disse que, acredita que esse trabalhador que é terceirizado, ele estava trabalhando à noite, né, por volta lá da meia-noite pra testar toda a iluminação aqui desses enfeites quando este acidente aconteceu. Agora, tem um detalhe, a gente olhou ali, há uma parte bem na frente aqui do telhado que ela está cedida ali na parte interna da Câmara, que é um telhado bem fino, né, e que realmente ele requer um cuidado ali muito, muito delicado com essa situação porque foi o que aconteceu. Ele deve ter pisado numa parte que não tinha sustentação, né, e o telhado veio abaixo ali matando esse trabalhador. O corpo de bombeiros foi chamado, né, mas quando chegou aqui já constatou a morte aí deste homem de 44 anos. Esse caso, ele foi registrado na delegacia aqui da cidade como morte suspeita, mas a polícia abriu um inquérito pra apurar, então, as circunstâncias desse acidente. A gente viu ali na frente também que na Câmara tem um aviso ali de luto, né, e a Câmara de Regente Feijó informou também que está prestando apoio aí à família deste trabalhador. Uma data comemorativa como essa, né, Andréia, de Natal, de vida, acontece um acidente como esse, é triste mesmo, né, a gente até vê aqui, olha só, tem até um trenó aqui, ó, o pessoal deixou aqui, nem terminou a instalação aqui, deve ter sido também por conta desse acidente, né, Como eu disse, a Câmara está em luto e prestando, então, apoio à família deste trabalhador que era terceirizado, segundo aqui a advocacia da Câmara em Regente Feijó, Andréia. É, realmente notícia muito triste, né, Nakato, como você mesmo destacou, ainda mais em época aí de festa, ele estava aí fazendo um serviço que era pra festejar, né, muito triste mesmo, e vamos aguardar, então, a apuração pra saber o que realmente aconteceu, né. Obrigada, Nakato.